Oi meninas, tudo bom? Eu vim aqui falar sobre um caos do dia a dia que acontece muito com a gente que é você quando tá com o cabelo quase oleoso e não dá tempo de lavar e você tem que trabalhar, você tem que sair, você tem coisa pra fazer, tem o filho pra buscar e não dá. O que acontece? Quando eu era mais nova, eu era muito criativa então às vezes eu lavava só a franja na pia, que é uma solução, mas às vezes nem isso dá tempo passava até álcool, que deixa só a meu óleo, mas em compensação ficou opaco, que é uma beleza então eu comprei um spray, que é um shampoo seco esse daqui, micro, né, do tamanho da minha mão e comprei fora, comprei na Sephora, 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 como você quer falar e tem aqui no Brasil, pra quem já foi lá na Sephora do Shopping JK tem lá, mas, gente, custa 50 reais vem com a faca junto, né, não dá mas tem outras opções no mercado se você for numa perfumaria legal, é só você pedir uma recomendação sinceramente, ele tem um cheirinho de limão ele é muito legal, mas eu não acho que resolve 100% então se você conhece um que é muito, muito bom, me conta, tá eu sempre aceito ajuda deixa eu arrumar aqui um pouco essa câmera pra aparecer mais o cabelo então eles dizem pra você passar com uma certa distância é não tô achando aqui mas uma certa distância, acho que assim tá bom? tá, né eu passo assim porque eu acho que ele atinge melhor a área crítica, né olha que linda meu Deus então por vocês, só por vocês que eu fico assim, viu e aí eu dou uma penteada pra ele espalhar que é como eles recomendam que a gente faça e eu fico penteando na esperança de que vai resolver e penteio e penteio sinceramente tá melhor mas não tá incrível, né só que assim, já é o suficiente pra você dar um truquezinho e prender e eu ando bastante com o cabelo preso pra quem tem franja, gente a franja automaticamente você acaba colocando ela assim pra frente já disfarça um pouco e você pode prender o resto pra disfarçar mais ainda então a gente vai fazer um preso meio doido aqui uma versão com franja e uma sem franja, tá então imaginem que eu tivesse franja eu ia deixar um pouquinho pra frente não mostrando muito a risca porque ela que denuncia, né o cabelo oleoso então cadê os grampos? grampos aqui eu vou pegar uns grampinhos e vou fazer um levantadinho assim que eu acho bonitinho eu não costumo desfiar o cabelo pra fazer esse moicaninho esse levantadinho porque o meu fica sozinho não sei porquê mas se você quiser fazer um desfiadinho você só pega um tufinho aqui atrás do que vai cobrir e dá uma desfiada a gente faz um adendo sobre isso depois e daí o que eu vou fazer? eu vou com uns grampinhos prendendo aqui a parte de trás é bem fácil, gente eu acho que todo mundo consegue claro, talvez na primeira vez não fique muito bom mas é uma questão de hábito eu uso muito esse cabelo que eu acho que deixa arrumadinha quebra um galho eu coloquei três grampinhos atrás e aí já usando aqui o cabo de um pincel ou o que estiver mais perto eu vou dar uma levantadinha ainda mais bom, tem que enrolar uma simetria esse daqui não ficou ó, aquela coisa porque eu costumo fazer com tudo pra trás mas se você quer um visual assim, tolhosa mas ninguém precisa saber esse é um bom penteado tá? quando você deixa a raiz menos aparente quanto menos aparente mais disfarçado vai estar agora puxando tudo pra trás eu não vou nem soltar o resto gente já é um outro método ficaria com esse aspecto que quase não dá pra ver assim tá bem disfarçado o óleo também não tava assim na fase mega crítica mas a gente sai de casa não sabe a hora que volta tudo pode acontecer no meio do caminho, né? então eu deixaria assim essa é a minha recomendação pra quem tá naquele dia de cabelo oleoso e não deu tempo é fazer um presinho assim bem disfarçado você pode até colocar uma fivela bonita dar um tchan aquela coisa assim ou um grampinho ai eu nem mostrei como é que ficou atrás né? espero que dê pra vocês verem assim e aquela coisa, né? gente, até no Oscar a gente vê as meninas usando os grampos aparentes não tem mais essa de esconder grampo claro, que fica melhor um da cor do seu cabelo as loiras os douradinhos as morenas os marrons ou os pretinhos que eu acho que fica muito bom não tem essa não agora se você já prefere esconder o grampo eu te aconselho a comprar umas fivelas bonitinhas e aí você dispensa o grampo e fica assim né? bom, esse é um pequeno truque que eu acho que ajuda muito no dia a dia mas é isso eu já falei se você souber de um shampoo seco que é muito, muito legal escreve aqui pra gente e provavelmente lá no Patricinha Esperta as meninas vão poder me dar uma boa indicação e vocês sabem, né? agora eu sou colunista de lá toda semana vários vídeos um canal só de vídeos de maquiagem bom, acompanhem lá o Patricinha Esperta sempre muitas, muitas diquinhas pra vocês meninas ficarem sempre lindas maravilhosas é pra isso que a gente tá aqui e eu espero que você tenha gostado eu te vejo em breve, hein? muah!